Vamos aqui consertar essa panela, certo gente? Panela de 10 litros, certo? Fundo arretondado, vamos espalhar uma panela super forte, beleza? Vamos começar pela tampa. Certo? Vamos trocar o selo. Vamos arrumar a primeira tampa, né? Dá o seu like positivo aí, se deixe com nós. Estamos com vocês sempre no papelão de guardar o selo. Vamos colocar um selo de borracha. Um selinho bom, né gente? Porque na hora que ele estoura isso aqui pra cima, é só apertar pra dentro que ele vai fechar, certo? Vamos lá. 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 E aí? Vamos lá. 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 Obrigado Obrigado a você que está com nós Vocês podem abrir aqui a camaleta Com qualquer ferramenta, certo gente? Com qualquer ferramenta Tem uma talhadeira, né gente? Agora vamos dar uma ajeitada aqui na outra E aí 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 Vamos lá. Beleza? Agora vamos para a panela. Vamos acertar primeiro o fundo que está torto. Vamos pegar um pedaço de ferro. É a panela de 10 litros, né? Beleza? Tá bom? Agora vamos testar. Vamos ver se aperta aqui o parafuso. Aqui está folgado. Esse não aperta. Vamos testar a tampa. Aqui não entra. Não entra. Aqui temos que bater de lado. Bater aqui para entrar, certo gente? Bater aqui. E aí? Aí? Beleza? Bater aqui. Bater aqui. Bater aqui. Beleza, agora vamos para a usinha, vamos para a usinha, vamos para a usinha, vamos pegar o parafuso aqui, o parafuso aqui é a mosca branca, esse aqui dá, esse aqui também dá, tem que cortar ele, está muito grande, esse aqui dá, esse aqui dá, e esse aqui dá, esse aqui é o velhinho que vai, vamos ver, e aí, e aí, aí, precisa dar um arruelo, vamos ver se nós achamos menor, certo? esse aqui dá, e aí, e aí e aí E aí, colega, vamos comprar o passeio puro direto da rocha? Ih, não tem dinheiro, nada. Como eu deixo não ter dinheiro, hein? É, não tem dinheiro, tô duro, duro. Olha, deixa eu te ver, né? Aí está. Prontinho, prontinho. Beleza? Tudo certinho. Tudo certinho. Beleza? Obrigado. É o like positivo, esteja com nós que estamos com vocês. Sempre. Beleza?